Meu nome é Roberto Pantoggi e você está assistindo a Playboy Anarquista. Acabei de sair da academia aqui para te falar uma coisa muito, muito interessante. Eu peguei, tive vários compromissos aí no mês passado e eu fiquei exatos 40 dias sem malhar. Muito tempo, né? Para mim, pelo menos, é muito tempo. Eu malho desde os 18, 19 anos, todos os dias. Então, imagina a falta que faz para mim malhar. Mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é como a gente demora para construir um hábito positivo na nossa vida e como é fácil acabar com esse hábito. A gente consegue acabar com o hábito positivo em poucos dias. Eu li esses dias que, mais ou menos, em 72 horas, você já tem dificuldade, quando você deixa de fazer o seu hábito, você tem dificuldade em voltar para ele. Ou seja, você tem que se obrigar a fazer alguma coisa que vai ser propositiva para a sua vida diariamente e você não pode esquecer. Então, assim, a gente coloca na nossa, sei lá, agenda somente os hábitos de trabalho para poder ganhar dinheiro. Só que o problema é que para você poder ser bem-sucedido, para você poder ganhar dinheiro, para você ter uma empresa interessante, que faça diferença para o mercado, você precisa estar bem com você mesmo. Você precisa ter saúde, você precisa ter ânimo, você precisa acordar com vontade de criar, de trabalhar, de produzir. Eu, por exemplo, quando eu vou gravar vídeo, se eu não estiver num clima bom, eu simplesmente não consigo gravar vídeo. Então, todo dia eu tenho que acordar bem, tenho que estar com ânimo, tenho que estar com vontade de fazer as coisas. Então, eu coloco na minha agenda, é um compromisso, igual trabalhar, igual produzir, é ir malhar. E não só isso, também sair de casa, ir para a balada no final de semana. Então, são coisas que você precisa fazer. E aí eu me recordo que quando eu morava nos Estados Unidos, os americanos, eles são todos metódicos. E eles planejam tudo. Eu lembro que, eu falo isso direto nas minhas palestras, eu lembro que eu ia na casa dos americanos e na geladeira deles tinham as metas de vida. Tinha, por exemplo, sei lá, daqui a três anos eu vou fazer um mestrado, daqui a cinco anos vou começar um doutorado, daqui a oito anos vou ter o meu primeiro filho. Parece uma coisa absurda, meio bizarra até, mas se você parar para pensar e analisar, quanto mais velho eu fico, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu vou desenvolvendo, meu desenvolvimento pessoal, investindo em mim mesmo, mais eu vou vendo que os americanos têm toda razão, que a gente precisa ter esse tipo de planejamento. E chega até a ser meio bizarro nos Estados Unidos. Eu me recordo várias vezes de estar viajando nos Estados Unidos, às vezes em estar em algum albergue, ou então em algum resort. O pessoal acorda, tipo, sete horas da manhã, vai dar um corridão, vai malhar em plenas férias. Por qual motivo? Porque eles compreendem que você consegue perder um hábito positivo muito rápido, muito rápido. É claro que a vida, tudo é um paradoxo. Infelizmente ou felizmente, tudo precisa de um equilíbrio. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente quando você é muito, tem muito planejamento, quando você é muito metódico, acaba que você perde um pouco da sua espontaneidade, da sua humanidade. E que eu acredito, isso é o maior diferencial do brasileiro. O fato do nosso, o que eu chamo de mojo, do nosso gueto. Isso é o maior diferencial, que é a nossa malícia brasileira. A gente precisa ter essa malícia para se destacar, inclusive mundialmente, nos negócios. Então você não pode perder essa energia que o brasileiro tem, que é essa energia de ser natural, de ser espontâneo. Mas de qualquer forma, não tem como negar que é super, super importante que a gente tenha todo um planejamento, todo um cuidado. E eu te pergunto, você tem uma agenda, você se planeja diariamente, como é que você faz? O que você constrói hoje para a sua vida, para poder ter um hábito positivo? Você coloca assim, segunda-feira eu vou fazer isso, terça-feira, quarta-feira. E eu tenho tudo, tudo, tudo planejado. E toda segunda-feira eu vou falar o que eu vou fazer durante a semana. Antes de dormir eu tenho as minhas metas no dia seguinte. Você tem que fazer isso. Se você fizer isso, vai fazer muita, muita diferença. E aí, por que eu estou falando? Porque eu comecei a falar sobre tudo isso. E como eu falo muito, como um bom vendedor, que eu acredito que eu sou, vendedor e marqueteiro, eu tenho mania de falar muito. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu peguei e fiquei esse tempo todo sem malhar. E eu vi a dificuldade de voltar a malhar. Nossa, eu cheguei de viagem e já era para eu ter voltado a malhar umas duas semanas atrás. Só que nossa, uma preguiça absurda. Eu voltei para Brasília, está fazendo um frio muito grande que eu acho que nunca fez na história de Brasília. e aquele aquecimento global aí, né? Joinha para aquecimento global. Mas está fazendo frio como nunca fez antes. Então, a preguiça é gigantesca de malhar. E aí foi impressionante que quando eu voltei a malhar agora, tem, sei lá, poucos dias atrás, assim que eu voltei a malhar, eu vi que na hora, eu comecei a me sentir melhor. Você vê que aumenta a autoestima, você se sente com mais vontade de produzir. Ou seja, isso afeta diretamente os seus resultados. E a gente precisa ter consciência disso. da importância de você ter hábitos positivos na sua vida, de você construir isso para você passar a ter bons resultados. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, assinar e favoritar o canal. E claro, se você quiser conhecer os serviços da minha empresa e também ter acesso a um conteúdo exclusivo para assinantes, assinantes VIP, você vai entrar lá no sucesso.com com três S. É isso aí. Até mais.